E aí, tem pra polícia. A gente começou a ter instrução de defesa pessoal. O grande mestre de S.A. que você lembra dele, né? S.A. Ensinava lá. S.A. era pica. Golpe da banana. Bravo demais, exatamente. Olá, Beto. Isso mesmo. Botava o nome nos golpes todos. Ele era pica, mano. Ele tinha uma... Ele fazia de maneira lúdica, né? Isso. Tu já sabia a porra toda, mas... Por exemplo, eu que não era do porra do mundo da luta ali, facilitava pra caralho essas nomenclaturas que ele dava e tal. E aí, num desses treinos nossos, ele percebeu que, pô... Eu tinha técnica, né? Ele me chamou no canto e falou, meu filho, você é faixa preta de quê? Ele me achou, não sou faixa preta de nada. Tô aqui na condição de aluno. Ele queria que tu fosse monitor dele, né? Exatamente. Eu lembro dessa coisa. Ele falou, não, meu filho, esquece o militarismo. Tô falando contigo aqui de lutador pra lutador. E você é formado em quê? Eu falei... Eu sabia. Foi o seguinte. Eu vou te colocar de monitor. Quando a galera estiver fazendo faxina, você vai... recrutar os lutadores da companhia. E enquanto o pessoal faz faxina, vocês ficam aqui na academia treinando. Vai ter o Campeonato Brasileiro de Karate, eu vou te colocar pra lutar. Aí eu falei... Tá, mas qual que é a regra do Karate? Ele, não, eu vou te ensinar a regra. Eu falei, ok. E tu ganhou essa luta? Eu acho que tava com a mão quebrada. Com o pé quebrado. Com o pé quebrado, é. Aí na semana da viagem, tentaram me assaltar, eu utilizei a técnica dele, que ele fazia... Consegui tomar a arma do ganso. Mas infelizmente, tomei uma fechada, caí na moto, quebrei o pé, na quinta-feira. Aí eu consegui até o batalhão, chegando no batalhão, me levaram pro HCPM, detectaram que o meu pé tava quebrado, me engessaram. E na sexta era a viagem pra Ubar. Daí eu fui no Coronel, ele me levou no Coronel, o Mestre GCE. Eu falei pro Coronel, eu vou lutar assim mesmo, Coronel. Você é maluco, cara? Como é que você vai lutar com o pé quebrado? Eu falei, ô, Zerun, já tô acostumado, sou lutador desde seis anos. Lá na hora eu tiro o gesso, saio na mão, depois boto o gesso e volto. Então tá bom, se tu tem essa coragem, então vai. Eu fui, cheguei lá, meti a faca no gesso, fui campeão, meti a porrada lá no... pra galera dos outros estados. Trouxe, saí do... do campeonato, fui direto pro hospital, botei o gesso, voltei, fui pro pódio, peguei o troféu, voltei pro Rio. E aí quando a gente chegou no Cefap, não sei se tu lembra, que ele botou a companhia pra marchar. Informa. É, botou a companhia pra marchar que continuasse a minha. Eu tô parado, pareceu o general, filho da puta. Eu digo que moro, né? Tomar no cu, paciente. Ele luteu por três, como é que aquele cumprimento aí? Eu, assim, no tempo três eu não mudo o osso. Irmão, isso gerou pra mim uma repercussão absurda. Na época, eu recebi uma indicação pra fazer a segurança do governador. Cheguei lá a fazer entrevista e tal. Só que eu perguntei como é que era a dinâmica do serviço. O pessoal falou, cara, de terno em gravata e tal. Falei, ah, cara, eu não quero isso agora não. Tô muito recuido pra bancar isso aí. Eu quero guerra, pô. Quero ver como é que é o cheiro da pólvora, como é que eu poderia resgatar alguém e tal. Aí, agradeci, né? Enfim, irmão, saí do Cefap, amarguei um tempo no terceiro batalhão, naquela época de estágio lá. Aí rodei estágio terceiro, dezenove. Eu tenho uma história engraçada no dezenove. Interessante de se contar. Inclusive, eu nem sei se eu já contei isso. Eu falei contigo outra vez. hoje estávamos naquele P.O. maldito, né? E a gente indo pro dezenove almoçar, estava eu, mais dois policiais do meu pelotão. Daqui a pouco a sala mansa no rádio. Atenção aí, senhores, Tem um camarada aí que está sem camisa, blusa camuflada, de chinelo, está com uma arma dentro da mochila, assaltando transeuntes. Quando eu olhei pro ponto de ônibus, o cara, irmão, a mão na mochila, abaixado, carcação. Caralho, é ele, é ele. Abri moleque, todo mundo, meu irmão, bota a mão na cabeça, tira a mão na mochila, Tira a mão na mochila, por quê, irmão? A mochila é minha. Tá maluco? Por que você está me abordando? Fica a mão na mochila. Aí a gente abriu assim, e eu estou aqui com ele enquadrado, né? Meu irmão, tira a mão na mochila, bota a mão na cabeça, ele. Tu está maluco, rapaz, sabe quem tu está falando? Largou a mochila e foi para cima do policial, comendo a nozinha desmatalhão nele. Então vai na mochila, vai na mochila, que é desesperado, querendo pegar a arma, né? Chegou na mochila, o que tinha na mochila? Uma garrafa de champanhe. Falei, não acredito, irmão, não é o cara, brudinho. Agora eu vou ter que prender, pô. Algemei, chegando na delegacia, ele com a cara toda ralada, gigantão, fortão, com a cara toda ralada, todo mijado. Aí a delegada, que eu não vou citar o nome, ele olhou para mim e falou assim, por que ele está algemado? Eu expliquei, olha lá, não, mas você não precisa algemar ele? Não, você não é lutador? Eu disse, senhora, mas ele está com a cara toda ralada. Falei, por causa disso, 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 disso. Fiz o uso progressivo da força, verbalizei, controle de contato, técnica de submissão, isso tudo ele reagiu, infelizmente. Eu ia deixar ele tomar a arma do policial, aí ficou meio sem graça, olha lá, tirou o gema dele, quando eu tirou o gema dele, ele foi nela, para enforcar ela. Os pachados tudo querendo pular, e ninguém conseguia pular o balcão, aí eu pá de novo a ela, ela desmaia ele. Falei, agora a senhora quer que eu desmaie ele? Agora a senhora mudou de opinião. Aí tinha um velhinho da supervisão nossa, eu estou falando, a gente sabe o que a gente está fazendo, não sei porque a senhora está se metendo. Aí o velhinho ficou brabo, fiquei sargento brabo, sabe? Começou a discutir com ela, ela toda sem graça. Não, meu filho, me desculpa, algema ele, algema ele, algema ele, algema ele. Ele mijou a delegacia toda, resumindo, botei no porquinho, fui lá no porquinho falar com ele. Não, tu é maluco, cara? Pô, chefe, foi mal, pô, estava doidão, pô, descobri que fui corno, passei a noite toda na praia bebendo. Eu falei, aí tu quer morrer, aí tu parte para cima do polícia, tá querendo agredir, por que a polícia tem a ver com isso, cara? Não, chefe, achei nada a ver, eu só me abordava, como nada a ver, cara? Tinha um cara aí, eu expliquei para ele, o cara roubando com as mesmas características que você, não sei o que, resumindo, o cara ficou lá agarrado, depois passou um tempo, eu encontrei ele, ele fazendo uma segurança, me pediu perdão de novo, o mundo é muito pequeno, né cara? A gente vive, não adianta, irmão, o mundo não para de gerar. E infelizmente foi preso, exatamente porque estava doidão, e quis partir para cima do policial, desobedecer do policial, que talvez, se eu não tivesse, se eu já não fosse faixa preta, porque naquela época a gente não tinha MDPM, se eu já não tivesse o conhecimento que eu tenho, talvez, a parada tinha evoluído. A gente viu aí, o vídeo um dia desse, de um policial dando tiro no pé do camarada, a gente não está aqui para julgar a ocorrência de ninguém, eu só gosto de falar daquilo que eu vivo, mas irmão, quando o cara, quando falta conhecimento técnico para o cara, o cara vai acabar agindo na brutalidade, o que não pode acontecer é o cara morrer, irmão, a gente não está saindo de casa para morrer, nossa família está em casa esperando que a gente retorne para o nosso lar, não importa o que vai acontecer, a gente tem que dar o nosso jeito, né? Sim.